Música Isfahan, a terceira maior cidade do Irã, é uma metrópole cercada por regiões desérticas e semidesérticas. A riqueza histórica e cultural da civilização iraniana, persa, está registrada nos muitos monumentos e sítios arqueológicos encontrados na cidade. Os persas têm excelente senso de humor, são respeitosos e prezam a honras. Dar excessivo valor às aparências e grande importância à família também são suas características. Em público, as mulheres devem cobrir a cabeça e usar um vestido especial, mas muitos são bastante circularizados e somente cumprem as regras quando observados, uma vez que as punições são pesadas. Privadamente, apreciam música, gostam de danças, jogos e de se reunir. Os dois pilares do chiismo iraniano são a promessa do retorno do 12º imã divinamente inspirado, que eles acreditam ser um nadim, o messias islâmico chiíto, e a veneração de seus antepassados martirizados. A ausência do imã contribuiu indiretamente para o desenvolvimento de um clero chiíto no Irã moderno, que tem sido a força política e social predominante no país desde a Revolução de 1979. Atualmente, o Irã é uma nação islâmica governada por um ayatollah, líder religioso que governa, com mão pesada, muitos aspectos da vida dos iranianos, que são muçulmanos por nascimento, mas estão se afastando cada vez mais da religião. De acordo com o Joshua Project, eles somam 97,5% da população de todo o país. No entanto, especula-se que menos de 10% deles seguem estritamente as práticas do islã. A desilusão com o islamismo e com o governo atual tem tornado os iranianos abertos a outras religiões. Eles estão famintos por ouvir as boas-novas sobre o verdadeiro Deus e seu amor demonstrado em Jesus. Apesar da conversão a outra religião ser punida com a morte, há muitos relatos de pessoas que vieram a crer em Jesus depois de encontros sobrenaturais com ele por meio de programas de rádio e TV. Os novos na fé são os que mais sofrem perseguição, especialmente pelo governo. Irmãos nossos tiveram suas casas invadidas durante reuniões e foram presos, julgados e sentenciados a longos períodos de encarceramento por crimes contra a segurança nacional. Oremos Clame pelos que, desiludidos com sua religião, estão buscando o verdadeiro caminho que os conduza à vida eterna. Que possam encontrar seguidores de Jesus, que é exemplo de Filipe com o Eunuco Etíope, expliquem a Bíblia a eles. Ore para que Deus levante seu povo para aclamar por Esfarrão, para que esta não seja mais uma cidade sem testemunhas dele, mas que movimentos de discípulos de Jesus se levantem ali. Ore por obreiros que levem o evangelho ao povo de Esfarrão, que ousadamente compartilhem a palavra de forma que as pessoas reconheçam Jesus como o único caminho que leva à salvação. Clame pelos nossos irmãos iranianos que sofrem muita perseguição. Que a sua fé seja fortalecida no meio das oposições por parte do governo, família e amigos. Que os presos erguem os olhos e vejam que Jesus os chama de bem-aventurados. Ore pelos iranianos em Esfarrão, que pelo menos 10% deles venham aos pés de Jesus até 2030. Ore pelos iranianos em Esfarrão, que pelo menos 10% deles venham aos pés de Jesus.